Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Debe Superior, o lugar onde você encontra ajuda na sua jornada de desenvolvedor, mas também com o fundamento do ensino superior. Eu sou o professor Nélio Alves e sejam bem-vindos ao nosso primeiro aulão aqui do canal. Esse aulão, pessoal, vai ser um conteúdo bem denso mesmo, bem raiz, e a gente vai trabalhar muita coisa legal aqui. Nesse primeiro aulão, vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Bem, nesse primeiro aulão, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aprender sobre modelagem de domínio em nível conceitual com UML. Olha só, pessoal, para quem que é esse vídeo, tá? Esse vídeo, pessoal, ele é uma sequência de vídeos raízes que eu vou fazer, um vídeo grandão mesmo, com uma aula bacana para vocês. E a gente está iniciando aqui uma temporada para atender especialmente quem está ali mais ou menos já num processo de aprendizado, já aprendeu o básico de programação, já aprendeu o básico de banco de dados, e está caminhando nessa jornada para se tornar um desenvolvedor pleno. Então a gente vai pegar essa temporada inicial para atacar essa jornada parcial, tá? Aquele cara que já tem uma base inicial, mas aí ele está, então, agora se formando para arrumar um estágio ou ter uma promoção de júnior ou pleno. Beleza? Então esse vídeo aqui é sobre modelagem de dados do nível conceitual, ele tem, inclusive, o papel de auxiliar quem está precisando ali de resgatar, de revisar um pouco do que viu ali na parte de banco de dados básico, tá, gente? No que viu também na parte de programação orientada a objetos básica, tá? Não necessariamente orientação a objetos, tá? A gente fala, assim, na construção de tipos estruturados de um modo geral, beleza? Sempre que você for pensar, então, em modelagem de dados, como que você vai armazenar os dados do seu sistema, você já começa a pensar nessa questão da modelagem do seu domínio. Eu vou explicar isso aqui para vocês, olha só. Vamos lá, então, galera. Primeira coisa, então, vamos fazer aquela revisãozinha rápida aqui, um resgate de quem aprendeu isso lá atrás e está precisando lembrar, precisando reforçar esse conceito de uma forma sólida agora. Vamos lá. Primeira coisa, o que é modelo de domínio, pessoal? A gente ouve muito isso, né? Modelo de domínio, modelo de dados, tá? Isso varia um pouquinho. É um pouquinho polêmico também essa definição. Mas olha só. Primeira coisa, pessoal. Domínio... Opa, deixa eu arrumar aqui que está escrito errado. Domínio. Legal. Domínio, pessoal, é a área de negócio observada. Como assim? Se você está fazendo um sistema para escola, o domínio vai ser escola. É o negócio de escola e tudo mais. Se você está fazendo um sistema de comércio, o seu domínio é comércio, vendas, esse tipo de coisa. Então, a área de negócio é o que a gente chama de domínio. E aí, galera, o que é um modelo de domínio? O modelo de domínio, olha só, é um modelo que descreve as entidades do domínio e as inter-relações entre elas. Para ilustrar isso de uma forma bem didática, olha só. Aqui no cantinho tem um desenho hipotético de uma nota fiscal, que tem aí na parte de comércio e tudo mais. Se você está fazendo um sistema para trabalhar com notas fiscais, repara que você vai ter aqui alguns dados de entidades de negócios diferentes. Por exemplo, olha só. Repara que tem aqui o número do pedido, a data do pedido, mas também você tem aqui os detalhes do pedido. Esses detalhes, eles contêm itens. Cada item, ele tem aqui alguns dados de produto, alguns dados ali de quantidade, desconto e tudo mais. Então, pessoal, a pergunta é, como que esses dados vão ser armazenados em um sistema? O modelo de domínio, ele descreve como esses dados vão ser armazenados e como que eles vão ser associados entre si. Para descrever isso aqui, pessoal, aí tem uma longa história, é toda uma disciplina em volta disso. Mas olha só, eu coloquei aqui alguns exemplos de diagramas que podem ser uma forma de você descrever esse domínio. Vamos lá, deixa eu até colocar aqui a minha câmera para cima, ok? Então, olha só, pessoal. Tem um diagrama aqui em cima que a gente chama de diagrama de classes da OML. Aqui eu estou desenhando como que seriam as classes de um sistema. Então, eu coloquei aqui que vai ter o pedido. Esse pedido vai ter um ID, que é o código para identificar o pedido, a data. Tem também aqui o produto, do outro lado, que ele tem um ID, a descrição e o preço, que são os dados do produto. E no meio eu tenho o item de pedido, que faz aqui a associação entre as duas. Olha que bacana. No item de pedido, eu vou ter a quantidade e o desconto. Repara, pessoal, que esses dados aqui, eles estão em conformidade com o que está desenhado nessa nota fiscal aqui. Então, se você olhar os dados que tem aqui, eles estão agora organizados em entidades separadas. Cada dado está na sua entidade correspondente. Repara que tem também aqui, nesse diagrama, tem aqui algumas funções. Por exemplo, o item de pedido, ele tem uma função aqui, ou método na orientação a objetos, que é o subtotal. Ou seja, esse subtotal, ele fala para mim qual é o subtotal desse item de pedido, conforme você pode ver aqui na nota fiscal. Olha que bacana. Legal. E também aqui, da mesma forma, tem o pedido, que tem o valor total. O valor total do pedido, que tem também aqui na nota fiscal. Olha só. Então, esse diagrama aqui, ele está descrevendo esse modelo de domínio em um certo paradigma. Paradigma orientado a objetos. Legal. Tem também aqui uma outra forma de você representar esse modelo de domínio, só que num outro paradigma. Aqui, no caso, é o paradigma relacional. Repara aqui, que no paradigma relacional, eu já mostro aqui as chaves estrangeiras, chaves primárias, e assim por diante. Tem outros conceitos aqui nesse paradigma, que não tem lá no paradigma orientado a objetos, e vice-versa. Beleza. Então, com isso aqui, a gente deu uma noção do que é o modelo de domínio. Aqui, ele pode ser representado, inclusive, por várias ferramentas. Só para a gente esclarecer mais ainda isso aqui, pessoal. Eu coloquei aqui nesse slide os níveis de abstração do modelo de domínio. Isso aqui é muito importante você entender e saber discutir sobre isso aqui. Vai fazer a diferença para você em uma entrevista, por exemplo. Olha só, eu coloquei aqui os três níveis básicos, que é o nível conceitual, lógico ou físico. O conceitual também tem o nome de análise, o nível de análise. Nível lógico ou nível de design. E nível físico, também chamado de nível de implementação. Aqui eu coloquei os responsáveis, analista de sistemas, é o nível conceitual. O projetista é quem desenha o nível lógico. E o implementador é quem faz o nível físico ou de implementação. É o cara que faz a programação mesmo, né? Legal. E tem uma coisa interessante aqui, galera. Olha só. Cada descrição de modelo de domínio aqui, cada uma das três, elas têm um objetivo diferente. A descrição do modelo de domínio em nível conceitual, ela tem o objetivo de descrever as entidades e suas inter-relações, conforme a gente aprendeu no slide passado, porém, independente de paradigma e tecnologia. Olha que interessante. Por que isso aqui, pessoal? É porque, quando vai se desenvolver um projeto, é comum que nas primeiras etapas, vai um analista de sistemas lá no cliente, para ele analisar o problema, para ele entender o problema e descrever as entidades de negócio, sem ainda preocupar em implementação. Nesse momento, o que é o objetivo? É esclarecer entre a equipe que vai desenvolver o sistema e o cliente, o que ele quer que faça. Então, nesse momento, eu não estou querendo ainda perder muito tempo em detalhes de implementação. Eu estou querendo só entender o problema, para descrever isso de uma forma mais rápida, para entrar num acordo e fechar o contrato, se for o caso. Então, por isso que existe esse nível mais abstrato, o nível de análise. Lembrando que, dentro da disciplina de análise, eu tenho também outras atividades. Eu tenho, por exemplo, descrição de requisitos e assim por diante. Mas aqui, dentro da questão da descrição do modelo de domínio, eu tenho, então, essa descrição do modelo de domínio em nível conceitual. Para desenhar esse modelo, para descrever ele na prática mesmo, para materializar esse modelo, eu posso usar algumas ferramentas. Por exemplo, o modelo entidade-relacionamento, o famoso MER, que nós aprendemos lá na faculdade, análise estruturada. Ou, então, eu posso usar outras ferramentas, diferente do MER também. Por exemplo, o diagrama de classes. Só que, nesse caso, eu não vou desenhar o diagrama de classes com elementos orientados a objetos. Olha só, eu até coloquei aqui. Pode ser usado um diagrama de classes, porém, sem elementos OO. Então, você não vai desenhar ali as classes com métodos, por exemplo. Se você estiver descrevendo o modelo de domínio independente de paradigma, você não quer atrelar esse modelo de domínio ainda ao paradigma orientado a objetos. Então, você vai desenhar mais ou menos esse diagrama aqui, esse de cima aqui, só que sem colocar métodos, sem colocar coisas do paradigma orientado a objetos. Ok? Legal. Aí, se você for desenhar um modelo lógico ou de design, o objetivo dele, olha só, é descrever as entidades e suas inter-relações de forma independente de tecnologia. Eu não sei que linguagem orientada a objetos eu vou usar, não sei se eu vou usar qual banco de dados. Mas eu já vou desenhar ele preso a um paradigma. Olha que interessante. Então, aqui, nessa fase, quando você vai projetar o seu modelo de domínio, o que é projetar, pessoal? É desenhar como vai ser a solução. Como que ele deve ser implementado. Então, nesse desenho, você vai ter que especificar coisas relacionadas ao paradigma que você vai implementar. Então, por exemplo, eu posso usar aqui o modelo relacional. Um modelo onde eu vou especificar chave primária, chave estrangeiras, coisas do modelo relacional. Beleza. Mas aí você pode também, opcionalmente, usar um diagrama de classes completo. Por quê? Porque muita gente, hoje em dia, faz uma abordagem code first. Ou seja, você primeiro faz as suas classes orientadas aos objetos, para depois você gerar a base de dados. Então, principalmente, se você estiver fazendo essa abordagem, você desenhar o seu modelo de domínio com o diagrama de classes já fica bacana. Por quê? Porque vai estar mais aderente ao seu processo. Legal. Para finalizar essa introdução aqui, pessoal, a gente tem também aqui um modelo físico, que tem o objetivo de descrever as entidades e inter-relações, só que preso à tecnologia e preso ao paradigma. Então, por exemplo, você pode escrever o seu modelo de dados lá usando a SQL DDL, Create Table, aquelas coisas lá. Ou seja, quando você tem aquele script SQL lá para criar a base, aquilo ali é uma descrição em nível físico de como a sua base é implementada especificamente naquele banco de dados que você estiver usando. Entendeu? Da mesma forma, você pode ter um nível físico orientado a objetos, preso à tecnologia, por exemplo, Java, preso à tecnologia C Sharp. Só para ilustrar aqui, então, pessoal, olha só. Eu coloquei aqui o que seria, naquele exemplo da nota fiscal, o modelo de domínio em nível conceitual usando o MER, que é o modelo Entidade e Relacionamento, que é esse diagrama aqui, ou então o diagrama de classes sem utilizar elementos OO. Legal. Tem também aqui um exemplo de nível lógico utilizando, primeiro, paradigma relacional, que pode ser uma descrição textual, inclusive, do paradigma relacional, ou uma descrição gráfica, que é esse diagrama aqui, já aderente ao modelo relacional. Por quê? Porque esse diagrama aqui, ele tem ali, por exemplo, chave estrangeira. Esse conceito de chave estrangeira, ele não entra lá no MER. O MER, ele não desenha, aqui, ele não desenha chave estrangeira. Ele está especificando só como as entidades relacionam entre si e pronto. Já no nível lógico, preso ao paradigma relacional, eu já posso desenhar aqui, inclusive, as chaves estrangeiras, que é um conceito específico do modelo relacional. Legal. Tem também aqui o nível lógico, só que agora preso ao paradigma orientado a objetos. Repara, pessoal, que esse diagrama aqui, ele especifica as classes, os atributos, os métodos, as multiplicidades, só que ele não especifica a linguagem. Eu posso pegar esse mesmo diagrama aqui, implementar em Java, implementar em C Sharp, em TypeScript, Python e assim por diante. Beleza? Para finalizar, um exemplo de nível físico, que seria, por exemplo, já criar o banco de dados. Aqui eu coloquei de exemplo, paradigma relacional, presa tecnologia MySQL, que é o dialeto específico aqui do SQL. Então, está aqui um exemplo de um pedaço de um script, eu não coloquei tudo para não ficar grande demais, mas aqui seria o script para criar a base de dados. É uma especificação do modelo de domínio em nível físico. Olha que bacana. Da mesma forma, quando você faz ali a sua programação em Java, das classes do domínio, você está especificando o seu modelo de domínio em nível físico. Beleza, galera? É isso aí. Muito bem. Então, para essa aula, como prometido dessa aula aqui, é modelagem de domínio em nível conceitual com o ML, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma descrição textual aqui de um problema, vamos analisar e desenhar o diagrama, o ML, no nível conceitual para descrever o modelo de domínio desse problema. Beleza? Vamos lá, então, galera. Mão na massa, hein? Vamos começar, então, aqui a ler o problema. E a gente vai aqui assinalar as principais entidades, dados que a gente identificar. Olha só. Deseja-se construir um sistema acadêmico. Para isso, são registrados os cursos disponíveis. Opa, olha só, galera. Já achei aqui, ó, curso. Está vendo? A descrição está falando que tem que ser registrados cursos. Então, aqui eu já vou marcar essa palavrinha aqui, porque ela me interessou. Vamos lá. Onde cada um possui nome, cargo horário e valor. Opa, também aqui, ó, está falando quais dados que eu tenho que armazenar. Então, eu vou marcar de amarelinho aqui para eu lembrar depois. Legal. Quando um curso vai ser oferecido, é registrada a turma. Olha aqui, turma, legal. Tem também aqui, né, a palavrinha oferecido, tá? Um curso vai ser oferecido e é registrada a turma. Esse oferecido aqui, galera, pode ser uma relação entre as duas entidades, ok? Eu vou marcar ele aqui para a gente lembrar também. Beleza. Então, é registrada a turma informando os seguintes dados. Número da turma, data de início e número de vagas. Então, eu vou marcar isso aqui também, ok. Uma matrícula, opa, matrícula, legal. Uma matrícula de um aluno. Aluno também, né, aqui, ó, aluno, olha só. Repara, pessoal, que eu estou marcando muito aqui substantivo, né? Aquilo que for ser uma entidade, que for ser um atributo para ser armazenado, geralmente está escrito aqui de forma de substantivo, tá? Mas eu tenho que ficar atento que pode não ser o substantivo, mas ser um dado relevante também. Vamos lá, vamos começar de novo aqui, ó. Uma matrícula de um aluno em uma turma. Galera, vocês viram aqui uma relação aqui, ó, a matrícula do aluno na turma, viu que legal? Então, a matrícula de um aluno na turma, né, aqui, consiste na data de matrícula e o número de prestações em que o aluno vai pagar o curso. Opa, legal, ó. Então, eu vou marcar esses caras aqui também, ó. Data de matrícula e número de prestações. Ótimo. Para cada aluno, é necessário cadastrar seu nome, CPF e dados de nascimento. Deixa eu marcar aqui também de amarelo. Cada aluno passa por várias avaliações, olha só. Avaliações. Várias avaliações. Deixa eu até colocar esse várias aqui também, ó. Para eu lembrar que um aluno passa por várias avaliações, tá? Cada aluno passa por várias avaliações durante o desenrolar do curso que está cursando. Uma avaliação possui nota e data. Legal. Depois que a avaliação ocorre, é registrado o resultado de cada aluno na turma, né? A nota que ele tirou. Então, a nota que ele tirou aqui, ó, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Resultado. É registrado o resultado, né? Eu tenho a avaliação, o aluno faz a avaliação, mas eu tenho que registrar quanto que esse aluno tirou nessa avaliação. É outro dado, tá? O resultado do aluno é outro dado. Legal. Um aluno é aprovado em um curso. Deixa eu pôr aqui, ó. É aprovado. Deixa eu colocar o aprovado aqui, que a gente tem que armazenar essa informação de aprovado também. Se sua nota total, ó, nota total, ok. For maior ou igual a nota mínima de aprovação prevista para o curso. Opa, então tem um dado aqui também, ó. A nota mínima de aprovação do curso, tá? Legal. Pessoal, nesse exercício, geralmente quando eu estou ensinando modelagem de dados para os meus alunos, eu não peço só para desenhar a estrutura dos dados, igual você viu ali nos slides. Eu peço para desenhar uma instância também. O que é uma instância, pessoal? É um exemplo da base de dados. Por quê? Quando a pessoa está aprendendo, desenhar o exemplo ajuda demais a pessoa a entender. Tá? Então é muito importante isso aqui, ó. Eu estou pedindo aqui, então, que para você ilustrar um exemplo disso aqui, é para você dar o exemplo de um curso, uma turma, duas matrículas e duas avaliações com resultados. Olha só. Interessante, né? Vamos lá, hein? Paciência. Fica comigo aqui, que isso aqui, gente, vai ser muito top essa aula. Vamos lá. Olha só. Eu vou começar, então, aqui, ó. Eu estou usando aqui uma ferramenta para desenhar, que é o Asta. Você pode usar a ferramenta que você quiser, tá? Olha no Google aí, o Asta, hoje em dia, ele não tem mais a versão gratuita, mas ele tem a versão de estudante. Então, se você for estudante e tiver como cadastrá-la como estudante, você consegue essa versão. Mas você pode usar outras ferramentas para desenhar, tá, gente? Tem aí, ó, por exemplo, o draw.io, que é muito conhecida, tá? Então, você pode usar, deixa eu ver aqui, ó. Vamos salvar. Aqui, aqui, aqui. Tá? Diagrama. Então, aqui, olha só. Eu posso desenhar aqui alguns, ó. O ML. Diagrama de classe. Cadê o diagrama de classe aqui, ó? Aqui, ó. Diagrama de classes. O ML. Criar. Tá vendo, ó? Então, ele te permite desenhar aqui também. Aí, você vai apagando aqui o que já tem, né? E faz o seu desenho, tá? Pode usar a ferramenta que você quiser. Eu vou usar o Asta aqui, porque ele é bem bonitinho, bem tranquilo aqui para fazer a aula. Beleza? Vamos lá, galera. Então, aqui, ó. Primeira entidade aqui do exercício, está falando que tem curso, não tem? Então, eu vou vir aqui no meu diagrama, vou clicar aqui na ferramentinha aqui de classe e criar aqui a entidade curso. Pronto. Legal. Próximo. Onde cada um possui nome, cargo-horário e valor. Opa! Me entregou de bandeja aqui o que que tem, ó. Nome, cargo-horário e valor. Pessoal, não está falando aqui explicitamente, mas você como analista, você vai ter que ter a malícia aqui de perceber que a sua entidade, ela precisa ter um atributo identificador, tá? No modelo relacional, pode ser, inclusive, mais de um atributo, mas tem que ser único, né? Um atributo que identifica a entidade. Eu já vou colocar aqui também, não está falando lá, mas eu vou colocar aqui um ID, olha só, do tipo inteiro, tá? Eu vou usar aqui os tipos aqui do Java, mas você pode escrever aqui da forma que você quiser, tá? int ou inteiro, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, integer, só para ficar aqui mais ou menos um estilão aqui do Java. Vamos lá. Então, tem também aqui nome, cargo-horário e valor. Vamos colocar aqui, então, ó. Olha só. Nome, vai ser string, né? Porque é texto, string, ok? Cargo-horária, carga-horária. Cargo-horária de um curso, pessoal, pode ser um número inteiro ou pode ser um número quebrado, né? Geralmente, cargo-horária de curso, é, aí fica a seu critério, tá? O exercício não fala, tá? Eu vou colocar aqui como inteiro, mas você pode pôr aí um número float ou double, se você quiser considerar número quebrado, tá? Já que o exercício não fala, isso ficou em aberto, ok? Nesse caso, o analista, ele vai perguntar isso para o cliente, né? Peraí, um curso pode ter duas horas e meia? Pode ter, ok? Pode, então aí você não coloca inteiro, você coloca um outro valor, float ou double. Beleza, valor, né? Quanto custa o curso, né? Então, vamos pôr aqui, ó, valor do curso, no caso aqui eu vou colocar double para representar esse valor, tá? Poderia ser um decimal, big decimal aqui? Pode também, tá? Aí vai de cada caso. Ok, pessoal, é... Eu vou colocar aqui também, ó, nesse ID aqui, ó, eu vou clicar nele uma vez, eu vou colocar aqui um estereótipo nele, aqui no asta, aqui no cantinho, ou você pode até digitar direto aqui também, ele aceita, ó, que é assim, ó, é menor, menor, eu vou colocar assim, é, ID, PK, ou ID, tá? Ou isso. Pode ser. Object ID, melhor ainda, ó. Tá, vou colocar ID mesmo. Então, é um estereótipo pra indicar aqui no meu diagrama que esse aqui é o atributo identificador, ok? Beleza? Ele que vai ser a chave primária lá no modelo relacional, tá? Bom, mas vamos continuar aqui, galera. Quando um curso vai ser oferecido, é registrada uma turma informando os seguintes dados, né? Número da turma e tal, tal, tal. Então, vamos lá. Vamos criar aqui a classe turma, ok? Turma. Essa turma vai ter o número da turma, data de início e número de vagas. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, é, número da turma, pode ser o integer aqui, data de início, data e início, vou colocar aqui um tipo date pra dizer que é uma data e colocar aqui o número de vagas, né? Número de vagas, número vagas. Esse número de vagas, com certeza, é inteiro, né, gente? Porque a gente não tem meia vaga pro curso, né? Ok. Gente, número da turma, isso aqui cabe uma interpretação. Esse número da turma é um número único, assim? A turma é o número 10678, tá? É um código lá, aleatório. Ou é a turma, assim, é o curso tal turma 1, mesmo curso turma 2, mesmo curso turma 3. Ou seja, se for desse último jeito que eu falei, cursos diferentes vão ter turmas com o mesmo número, você concorda? Um curso de lógica vai ter turma 1, 2 e 3. Um curso de web design vai ter 1, 2 e 3, tá? Então, nesse caso, o número da turma não seria a chave, não seria o código identificador. Nesse caso, então, eu vou criar um outro atributo aqui. Vou dar o nome dele aqui de ID, tá? Integer aqui, ok? E vou colocar ele aqui no comecinho, ó. Esse ID adicional que eu coloquei, eu vou colocar ele com estereótipo ID aqui também. Pronto. Ok. Continuando aqui, então. Uma matrícula de um aluno e uma turma. Opa, deixa eu já colocar aqui, então, galera. Olha só. Eu vou colocar aqui o aluno, aluno. E eu vou colocar aqui, ó, a turma, tá? Opa, opa, opa. Não. Turma não, matrícula, desculpa. Matrícula. Tá. Então, repara o seguinte, ó. Eu tenho o aluno que matricula na turma. Repara aqui, ó. Então, que eu tenho essa relação aqui entre turma e aluno, só que tem a matrícula aqui no meio do caminho, tá? E aqui, pessoal, entra uma questão que a gente tem que analisar. Essa matrícula, a mesma turma com o mesmo aluno, pode ter mais de uma matrícula? Essa perguntinha eu tenho que fazer, tá? Porque, se você só analisar aqui, ó, a turma para o aluno, vamos lá. Essa associação aqui, qual que seria a multiplicidade dela, né? Ou cardinalidade lá no MER? Como que você faz para descobrir isso? Você faz assim, ó. Você vai perguntar, uma turma pode ter quantos alunos? A resposta é muitos. Eu vou colocar o asterisco aqui, indicando muitos. Não é só um. É vários, né? Pode ter vários. Um aluno pode estar em quantas turmas? Se a minha escola, ela permite que o mesmo aluno se matricule em turmas diferentes ao longo do histórico dele, então eu posso ter o mesmo aluno matriculado em mais de uma turma. Então, aqui também é vários, tá? Quando eu tenho muitos para muitos, igual tá aqui, ó, vários para vários, eu tenho que fazer essa pergunta, tá? Se o mesmo aluno na mesma turma, eu posso ter ele com mais de uma matrícula? Vamos pensar bem? Numa matrícula, faz sentido o mesmo aluno matricular na mesma turma mais de uma vez? Nesse caso, não faz sentido, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu não vou ter simplesmente uma classe matrícula associando essas duas aqui, ó, tá? A gente aprende no banco de dados relacionar, olha só, deixa eu apagar isso aqui para mostrar para vocês a discussão, olha só, deixa eu botar aqui do lado, ó. Vocês devem até lembrar isso daqui a hora que eu falar. Quando você tem duas entidades, muitos para muitos, e aparece uma no meio, tá? Na verdade, o desenho disso aqui lá no modelo relacional vai ficar assim, ó. Deixa eu até rascunhar para vocês aqui, ó. Botão direito, deixa eu apagar isso aqui, delete from model. Vai ficar assim, ó. Duas linhas aqui, uma linha aqui e outra linha aqui, ó, tá? E aí a gente aprende lá no relacional que é assim, ó. Aqui vai ter um, aqui vai ter muitos, aqui no meio vai ter muitos também e aqui vai ter um, tá? Opa. O que a gente aprende lá? Quando você faz aqui a conversão para o modelo relacional, a gente sabe que vai ter uma terceira tabela aqui no meio e a chave primária dela vai ser as duas chaves estrangeiras, aquela coisa toda que a gente aprende lá. Não vou entrar em detalhes nisso nesse vídeo. Mas olha só, o que acontece é que eu vou ter um para muitos aqui para o meio e um para muitos aqui desse outro lado também, ok? Agora, no diagrama de classes, embora ele seja um diagrama ainda que pode ser usado de forma independente de paradigma, ele tem a forma correta de se desenhar. Essa aqui não é uma aula que dá tempo de eu ficar explicando todos os detalhes aqui da UML. Mas o que eu estou querendo dizer? Quando você vai desenhar duas entidades que originalmente tinham uma relação de muitos para muitos, só que você viu que tem uma entidade no meio, você tem que perguntar, mais uma vez, hein? Se o mesmo aluno, na mesma turma, pode ter mais de um cara desse aqui do meio. Aí, vamos lá. O mesmo aluno, na mesma turma, pode estar matriculado mais de uma vez? Se a resposta for não, o desenho não é esse que eu fiz aqui. O desenho vai ser com uma classe de associação. Olha só, deixa eu apagar esse cara aqui. Eu vou até apagar aqui, ó. Delete from Model. Deixa eu ver, ok. Aí, pessoal, o desenho para você associar, então, a turma com o aluno, tendo a matrícula no meio, vai ser a classe de associação. Que aqui no associação é esse carinha aqui, ó, Association Class. Vou clicar aqui, clica aqui, clica aqui. Pronto. Eu vou tirar esse nome aqui do meio, porque ele só me atrapalha. Botão direito, Name Visibility. Então, aqui, ó, na verdade, a matrícula vai ser esse desenho aqui, ó. Vai ser uma classezinha penduradinha desse jeito. Por que que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é para dizer que para o mesmo aluno e para a mesma turma, eu posso ter só uma matrícula. Não pode ter mais de uma. Se tivesse mais de uma matrícula para o mesmo aluno na mesma turma, iria ser a classe comum, aquela classe que estava desenhada aqui antes. Mas como não pode repetir a mesma matrícula no mesmo aluno na mesma turma, eu tenho que desenhar dessa forma aqui. Porque dessa forma eu estou dizendo isso, tá? O próprio modelo vai me garantir que não acontece essa repetição. Beleza? Vamos continuar aqui, então, ó. Vamos vir aqui. Deixa eu ler aqui, ó. Uma matrícula de um aluno em uma turma consiste da data de matrícula e o número de prestações. Então, esses dados aqui, ó, data de matrícula e número de prestações vão estar na matrícula, tá, gente? Então, vou colocar aqui, ó. Data da matrícula. Prestações, prestações do tipo integer, ok? Número de prestações. Certinho, galera? Vamos começar a colocar aqui as multiplicidades, então, ó. Vamos fazer aquela perguntinha lá, ó. Uma turma pode ter quantos alunos? Uma turma pode ter vários alunos, né? No mínimo um ou no mínimo zero? No mínimo zero. Vamos supor que você abre uma turma e não escreve nenhum aluno, tá? Então, vou colocar aqui, ó, na multiplicidade, que é esse M aqui, ó. Ou você coloca zero pontinho, pontinho, asterisco, ou somente asterisco, tá? Ok. Aí, eu vou colocar aqui, ó, alunos, tá? Então, aqui, ó, esse nome de papel aqui, ele identifica, né, o nome do papel desse conceito aqui na relação. Então, uma turma tem vários alunos, né? Agora, vamos pro outro lado agora. Um aluno, você sempre inicia a sua pergunta com a palavra um. Um aluno pode estar em quantas turmas? Pode estar em várias turmas. no mínimo uma ou no mínimo zero? Ora, pra um aluno ser aluno, ele tem que estar matriculado ao menos de uma turma, não é? Então, aqui, ó, nesse caso aqui da turma, eu vou colocar aqui, ó, no mínimo um, certo? No mínimo uma, turmas. Pronto, ó. Então, o meu diagrama aqui está dizendo o seguinte. Está dizendo que uma turma pode ter zero ou mais alunos e um aluno pode estar em uma ou mais turmas. Bacana? Show, né? Vamos desenhar aqui também para o curso. Olha só. Um curso pode ter quantas turmas? Cadastrei um curso. Entrou no banco de dados. Precisa já ter uma turma cadastrada? Não necessariamente. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos pôr a linha aqui, ó. A linha. Clica aqui, clica aqui. Beleza? Vamos colocar aqui, ó. Um curso pode ter zero ou mais turmas, tá? Para um curso entrar no banco de dados, tem que ter uma turma já cadastrada já previamente para ele? Não. Então, eu vou colocar zero ou mais, tá? Então, eu vou colocar o asterisco aqui e vou colocar a palavrinha turmas. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Turmas, beleza. Próximo. Uma turma sempre começa a pergunta com um, tá? Uma turma pode ter quantos cursos? Vou cadastrar uma turma no banco de dados. Essa turma é de um curso, certo? No mínimo um, né? No mínimo um e no máximo um também. Então, aqui, ó. No caso aqui da turma para o curso, eu vou dizer que uma turma pode estar em um curso. Olha só. Vou colocar o número um aqui e o nome de papel vai ser só curso mesmo. Prontinho. Legal, né? Tá começando a ficar bonito o negócio aqui, hein, galera? Vamos continuar a leitura aqui, né? Uma matrícula de um aluno em uma turma consiste na data de matrícula e o número de prestações em que o aluno vai pagar o curso. Tá, o número de prestações que vai pagar o curso. Já tá aqui as prestações, ok. Continuando. Para cada aluno é necessário cadastrar o nome, CPF e data de nascimento. Olha só, galera. Nesse caso aqui, ó, o CPF pode ser um atributo identificador. Tá, então fica a seu critério. Ou você põe o ID, que eu até recomendo, tá? Em termos práticos, a gente que implementa já há muito tempo, a gente sabe que em termos práticos é melhor você colocar um ID que o próprio banco de dados vai gerenciar. Ao invés de você colocar o CPF para ser a chave primária da sua tabela, da sua entidade. Embora o CPF seja o único, aconselhava você colocar um ID assim mesmo, tá, gente? Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Aqui no aluno eu vou colocar, então, o estereótipo ID aqui. O nome do campo vai ser ID do tipo integer. Legal. Vamos colocar aqui também. Vou colocar aqui o nome do aluno, que vai ser o string. Ok? Vou colocar aqui o CPF, que também vai ser o string. Lembrando que CPF e RG não são valores numéricos, embora eles sejam uma sequência de dígitos numéricos, ele em si não é um número, né? Ele é uma cadeia de dígitos. Então a gente coloca string. Se você quiser identificar no seu diagrama que o CPF não pode repetir, você pode colocar um estereótipo aqui. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, assim, ó. Vou colocar assim, ó. É único. Pronto, ó. Bota um estereótipo. O estereótipo ajuda você a dar informações no seu diagrama. Ok? Legal. Vamos ver aqui o que mais. Deixa eu ver. Data de nascimento, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então vamos colocar aqui mais um atributo, data de nascimento. Olha só nascimento, né? Nascimento. Tá bom. Nascimento do tipo date. Pronto. Ok. Próximo. Cada aluno passa por várias avaliações durante o desenrolar do curso que está cursando. Vamos colocar aqui, então, a avaliação. Deixa eu colocar essa turma pra cá, ó. Deixa eu ver. Acho que vai ficar mais bacana. Vai ficar mais organizado aqui pra eu mostrar pra vocês aqui na tela, né? Aqui, ó. Um curso pode ter várias turmas. Vou colocar aqui assim. O aluno com a matrícula eu vou colocar aqui, ó. Ó. Top, hein? Legal, ó. Agora vamos lá. Vamos desenhar essa parte aqui das avaliações, né? Eu vou colocar a avaliação aqui embaixo. Vamos lá, galera. Vou colocar aqui, ó. Avaliacão. Nunca você usa, pessoal. Claro que aqui no diagrama aqui não tem problema, tá? Mas no seu código não recomendo você usar caracteres especiais, tá? Acento, CECDIR, essas coisas, tá bom? Bom, vamos lá. Avaliação. Avaliação possui nota e data. Beleza. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeiro, estereótipo ID, nome do campo ID do tipo integer, ok? Qual vai ser a nota da avaliação, né? A nota da avaliação, ó. Vamos colocar aqui, ó. Nota da avaliação do tipo double. Essa avaliação, por exemplo, ela vale 10 pontos. É isso que eu estou dizendo aqui. Não é quanto o aluno tirou na avaliação, não. Eu estou só falando aqui que essa avaliação vale tanto. Legal. E tem também, o que tinha mais aqui, é... Como é que é? A data, né? A data da avaliação. Quando que a avaliação foi efetuada, né? Data da avaliação. Pronto. Do tipo date. Ok. Muito bem. Vamos lá. Depois que uma avaliação ocorre, é registrado o resultado de cada aluno da turma, né? A nota que o cara tirou. O aluno é aprovado, tal, tal, tal. Tá. Vamos resolver essa parte aqui do resultado, né, gente? Eu pergunto para vocês. Onde que eu vou armazenar aqui? Quanto que cada aluno tirou em cada avaliação? Pensa comigo. Ficaria correto... Pergunta, hein? Ficaria correto eu pôr a nota do aluno aqui, assim, ó. Nota obtida. Obtida. Aqui, assim. Double. Aqui, assim, ó. Ficaria correto? Se eu colocar a nota do aluno junto com o registro do aluno, eu vou ter uma nota só para o aluno. Tá? Só que, na verdade, eu quero ter uma nota para cada avaliação. Então, beleza, não é aqui no aluno. Vou apagar, ó. Delete. Pronto. Outra pergunta. Se eu colocar aqui, ó, na avaliação a nota obtida, olha só, nota obtida. Double. Aqui. Fica correto? Também não fica correto. Por quê? Porque eu tenho que registrar a nota de cada aluno em cada avaliação. E não só uma nota obtida, junto uma vez só na avaliação. Então, nesse caso aqui, não é, tá, gente? Então, aqui, ó. Nesse caso, o que eu vou ter? Eu vou ter um dado aqui no meio. Ah, mas antes de pensar nisso, vamos pensar comigo aqui, ó. Vamos perguntar. Um aluno. Um. Sempre você faz a pergunta com um. Um aluno tem quantas avaliações? Pode ter quantas avaliações? No mínimo, zero. No máximo, várias. Então, eu tenho aqui, ó. Deixa eu só rascunhar uma linha aqui, ó. Olha só. O aluno para avaliação, ele pode ter várias. Certo? Uma avaliação pode ser feita por quantos alunos? Vários também, né? No mínimo, zero. Vai que ninguém fez a avaliação. No máximo, vários. Então, aqui, ó. Mais uma vez, eu tenho o muitos para muitos. E, mais uma vez, eu tenho um dado aqui no meio da história. Por quê? Porque o resultado, qual a nota obtida por cada aluno na avaliação, é um dado que está no meio. Não está nem num canto, nem no outro. Aí, a gente tem que fazer aquela pergunta de novo aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui no meio uma classe comum ou uma classe de associação igual a matrícula foi? Vamos perguntar? Olha só. Qual que é a perguntinha mágica? O mesmo aluno, na mesma avaliação, pode ter mais de um resultado? Pensa em termos práticos em uma avaliação de uma escola. Eu sou o Nélio que eu fiz a avaliação A. Nessa avaliação A, eu posso obter a nota 8 e a nota 7 ao mesmo tempo? Não. A nota que eu obtenho numa mesma avaliação é uma só. Então, nesse caso, não pode repetir a mesma nota para o mesmo aluno na mesma avaliação. Então, também aqui vai ser uma classe de associação, não vai ser classe comum, tá? Então, aqui, vamos desenhar aqui. Deixa eu vir aqui nessa linha que eu fiz. Botão direito, Delete From Model. Cadê? Aqui, Delete From Model. Vamos colocar a classe de associação de novo aqui, galera. Clica aqui, clica aqui. Ok. Está ela aqui. Vou apagar esse escrito aqui. Botão direito. Aqui. Name Visibility. Ok. Então, essa classe do meio aqui, galera, é que vai ser o meu resultado. E nesse resultado, é que eu vou ter aqui a nota obtida. Tá? Então, pronto. Aqui que eu vou registrar quanto que cada aluno obteve em cada avaliação. Olha que top. Legal. Deixa eu colocar essa matrícula mais para cima um pouquinho para eu facilitar aqui. Joia. Pergunta, pessoal. Vocês repararam que eu não coloquei ID aqui nas classes de associação? Repararam? Tá? Aqui, ó. Não tem ID. Se fosse uma classe comum, essas classes aqui, matrícula e resultado, teriam o ID próprio delas. Por quê? Elas poderiam repetir para o mesmo par que elas estão relacionando. Então, o mesmo aluno na mesma avaliação poderia ter mais de um resultado. Só que não é o caso aqui. Como não é o caso, pessoal, quem que vai ser o identificador aqui desse resultado, galera? Quem vai ser o identificador? Vai ser o par, aluno na avaliação. Por isso que não tem aqui ID próprio. Entendeu? Quem já sabe o modelo relacional vai entender isso aqui mais fácil. Lembra que quando você faz lá aquele muitos para muitos e você põe a terceira tabela no meio e ela tem os dois IDs, aqueles dois IDs são a chave primária dela. Então, é a mesma ideia aqui. O próprio par, aluno na avaliação, vai ser único para o resultado. Então, o próprio par que identifica o resultado. E a matrícula é a mesma coisa. O próprio par, aluno turma, é que identifica a matrícula. Ok? Legal. A gente está aprendendo aqui, pessoal, a ferramenta de desenho. A ferramenta de desenho aqui, esse modelo de classes, nessa ferramenta de desenho, ele tem essa regra. Do mesmo jeito que você aprende lá no MER, que você aprende lá a criar o losango lá do relacionamento e colocar atributos no relacionamento, aqui também tem as regrinhas para você desenhar. Ok? É o mesmo princípio, só que é outra ferramenta de desenho. Legal. Vamos terminar aqui, né, pessoal? Vamos lá. Um aluno é aprovado em um curso se sua nota total for maior ou igual à nota mínima de aprovação prevista para o curso. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos começar do final aqui, ó. A gente já viu aqui que tem uma nota mínima de aprovação do curso, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. No curso tem uma nota mínima. Olha só. Eu vou colocar aqui, ó. Nota mínima, certo? Que vai ser um double aqui. Pronto. A nota mínima para se aprovar nesse curso é essa. Beleza. Agora, vamos lá. Um aluno é aprovado em um curso se a sua nota total for maior ou igual a essa nota mínima. Pessoal, olha só. Nota total. Eu pergunto para vocês. Esse nota total, eu preciso colocar aqui no meu aluno. Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui, pode ser, por exemplo, na matrícula, tá? O aluno teve aqui uma nota total, ok? Aqui eu guardaria, então, qual foi a nota desse aluno nessa matrícula dessa turma, ok? Só que, repara bem, pessoal, a nota total, ela é um dado calculado. Por quê? Porque a nota total vai ser a soma das notas de resultado que o aluno teve nas avaliações. Então, aqui, na verdade, presta atenção. A nota total, por ser um dado calculado, muitas vezes você não tem que incluir ela como um atributo a ser fornecido lá no banco de dados. Ela vai ser calculada a partir do que já existe. Nesse caso de campo calculado, então, vai depender muito da otimização que você quiser para o seu banco de dados. Exemplo clássico, pessoal, exemplo clássico. O saldo em estoque, tá? Vamos supor que você tem lá um sistema de estoque e tem um saldo. O saldo do estoque, pessoal, é a soma de todas as entradas menos a soma de todas as saídas do estoque. Como no estoque eu posso ter milhares de entradas e milhares de saídas, para calcular esse saldo pode ser um pouco pesado. Então, nesse caso do estoque, pode ser interessante eu ter um dado ali para registrar. O saldo é tal. Sempre que eu efetuar uma entrada ou uma saída, eu atualizo o saldo já automaticamente, porque já fica pronto lá. Eu faço uma trigger lá, alguma coisa assim. Legal. Só que aqui no caso da nota total, um aluno faz tantas avaliações assim para que seja muito pesado eu calcular essa soma das avaliações? Pode ser que não. Se esse for o caso, você não precisa registrar essa nota total. Você pode, então, tirar ela daqui. Então, mesmo que o problema fale que tem uma nota total, você, como analista, decidiu, devido ao contexto específico aqui do sistema, que isso não é necessário. Isso vai, então, depender de cada caso, galera. Tem que analisar. Beleza? Outra coisa, vamos lá. O aluno é aprovado ou reprovado, se a nota for maior ou igual. Tá, beleza. Aprovado ou reprovado? Também, pessoal, vai ser um dado calculado. Você concorda? Eu somo as notas aqui das avaliações e vejo se vai ser maior ou igual a essa nota mínima que já está cadastrada. Se for, aprovado. Se não for, reprovado. Entendeu? Então, também é um dado calculado. Nesse caso, eu também não vou colocar aprovado ou reprovado. Percebeu? Beleza, galera. Continuando aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Parece que está tudo ok. Vamos só colocar as multiplicidades aqui, né? Vamos lá, ó. Um aluno pode fazer quantas avaliações? Zero ou mais. Vou colocar aqui, ó. Avaliações sem acento, tá? Beleza. Uma avaliação pode ser feita por quantos alunos? Zero ou mais. Então, vou colocar aqui, ó. Asterisco, alunos. Muito bem. Para finalizar, pessoal, um último questionamento. Para que eu tenha aqui, ó, uma informação de qual turma foi aplicada essa avaliação, a qual turma ela foi aplicada, eu teria, do jeito que está aqui, eu teria que navegar nos alunos e ver as turmas desses alunos. Olha que trabalhão. Se você quiser, como forma aqui de otimizar o seu acesso a saber qual que é a turma de uma avaliação, você pode colocar uma associação extra aqui, ó, dizendo diretamente qual a turma de uma avaliação. Olha que legal. Então, você pode vir aqui, ó, na linha, puxar uma linha aqui, ó, daqui até na avaliação. Olha que bacana. Fica como uma forma mais prática de você associar as duas. Olha que top. Pode fazer isso aqui sem problema nenhum, tá? Então, vamos lá, ó. Uma turma pode ter quantas avaliações? Vou colocar aqui várias, né? Zero ou mais. Avaliações. Cadê? Aqui. Avaliações. Ok. E uma avaliação é de quantas turmas? Aí, depende do negócio, né? Geralmente, uma avaliação é cadastrada para ser aplicada em uma turma. Tem caso especial que pode ser mais de uma turma? Pode. Tem. Como eu estou querendo simplificar aqui e não foi exigido lá no enunciado, eu vou colocar uma, tá? Então, uma avaliação, ela pertence a uma turma. Pronto, pessoal. Esse é o nosso modelo de dados. Ok? Para a gente finalizar aqui, então, vamos fazer aqui a instância, né? A instância está pedindo, ó, um curso, uma turma, duas matrículas e duas avaliações com resultados. Vamos lá? Para fazer isso, galera, eu vou criar aqui, ó, um novo diagraminha de classes aqui no Asta. Vamos lá. Aqui. Cadê aqui, ó? Criar diagrama. Na verdade, é um diagrama de objetos, tá? Mas aqui no Asta é o diagrama de classes, mas aí você vai e desenha os objetos também. Então, eu vou colocar aqui, ó, diagrama de classes, ok. Tá? Deixa eu colocar um objeto aqui, ó. Um objeto é esse cara aqui, ó. É instância, viu? Aqui, ó, instância. Ele está muito pequenininho aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui para ficar bem legível para vocês aí. Deixa eu tentar colocar mais ou menos aqui do jeito que estava o outro. Deixa eu ver. Ok. Tá. Então, olha só. Eu posso, então, desenhar os objetos. Olha que bacana. Eu vou criar aqui um curso. É só colocar assim, ó, dois pontos. Olha só. Ele até autocompleta para a gente, ó. Curso. Olha que bacana. Ele já puxou lá os dados. Então, por exemplo, aqui, ó. O curso tem ID 1. O nome desse curso vai ser, por exemplo, aqui, ó. Dev superior Java. Pronto. Cargo horário. Vai ser um curso, por exemplo, de 40 horas. Né? Valor. Sei lá. 9, 9, 7. Nota mínima. Vamos supor que para passar você tem que ter uma nota mínima de 7. Pronto. É isso aqui. Aí, vamos lá. Vamos criar agora uma turma para esse curso. Vamos lá. Vamos criar aqui, ó. Uma instância. Vou colocar dois pontos turma. Ele já puxa aqui para mim os dados. Olha que bacana. Então, vou colocar aqui, ó. Turma número 1 desse curso. O número da turma vai ser, por exemplo, número 2020. 2020, traço 2. Vamos supor. Ah, não. Mas aí eu estou colocando o texto, né? Vamos colocar turma número 1. Pronto. Tá? ID número 1. Turma número 1. Data de início. Vamos colocar que esse curso vai começar, então, no dia 1 do 9 de 2020. Ok? Número de vagas. Vamos colocar aqui o número de 80 vagas. Pronto. Vamos associar aqui, né? Conforme a gente viu aqui no diagrama de classes, olha só. Existe uma associação aqui, beleza? Então, aqui no diagrama de objetos, eu passo o tracinho também, ó. Cadê? Deixa eu puxar aqui, ó. Deixa eu vir por aqui. Onde é que está aqui no Asta? Opa, travou aqui, galera. Deixa eu ver se eu salvo aqui, né? Fechar o Asta e abrir de novo. Vamos ver se vai dar certo. Abrir de novo o Asta aqui. Travou aqui, parece. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o cara aqui. Aqui. Vamos lá. Diagraminha aqui. Deixa eu ver. Ah, agora deu aqui o tracinho, ó. Deixa eu só aumentar aqui para vocês verem melhor. Lá. Ó. Isso aqui eu vou arrastar para cá. Pronto. Associei aqui o curso com a turma. Pronto. Próximo. Agora eu tenho que fazer duas matrículas, né? Para ter matrícula, claro que eu tenho que ter aluno, né? Então vamos colocar aqui o aluno, ó. Vamos colocar aqui duas matrículas. Então vou colocar dois alunos. Rapidão aqui, ó. Vamos lá. Dois pontos aluno. Certo? Enter. Vou colocar aqui. Aluno número um é a Maria. CPF da Maria. Vou colocar o número malucão aqui. Pronto. Ok. Nascimento dela. Vamos supor que ela nasceu dia 20 do 3 de 1998. Pronto. Vou colocar um outro aluno aqui agora. Vamos lá. Rapidão. Dois pontos aluno. Ok. Vai ser aqui um. Vai ser o João. Aqui eu posso pôr o acento, né? Porque é nome lá da pessoa. Colocar o número malucão aqui de CPF. Nascimento. Vamos supor que o João nasceu no dia 27 do 4 de 2005. Pronto. Legal. Aí vamos lá. Vamos matricular esses dois alunos aqui na turma. Para fazer isso eu tenho que criar um objeto tipo matrícula, né? Vamos criar aqui, ó. Dois pontos matrícula. Ok. Data da matrícula. Matriculou. Vamos supor o curso é data de início dia 1 do 9. Vamos supor que eles matricularam perto aqui, ó. No dia 22 do 8 de 2020. E pagou em 12 prestações aqui. Deixa eu colocar esse curso para cá, turma. Assim, ó. Vai ter mais espaço aqui, ó. Ok. Vamos criar aqui outra matrícula. Vamos colocar aqui o dois pontos matrícula. Aqui. Vamos supor que o João matriculou no dia 25 do 8, né? Opa. 25 do 8 de 2020. Vamos puxar então aqui, ó. Esse está associado com esse. Está associado com esse. Esse está associado com esse. Pessoal, não sei se vocês estão reparando aqui, ó. Isso aqui é uma aula prática de programação de objetos, tá? Quando você faz lá os seus objetinhos lá, as suas classesinhas, instancia os objetos e liga um com o outro. É isso que você está produzindo dentro da memória do computador. Dentro da memória você tem os objetos instanciados aqui e um referenciando o outro, tá? A gente vai ter a aula de mão na massa disso aqui também. Mas eu estou só comentando isso aqui para você ligar as duas coisas, pessoal. Isso que a gente faz aqui de desenhar diagrama não é frescura, não. Não é bobeira que não precisa, tal. É uma forma de você esclarecer o que está acontecendo, ok? Legal. Então, vamos lá. Eu já fiz aqui os dois alunos e as duas matrículas. Falta fazer o que agora? Duas avaliações com resultados. Vamos lá. Deixa eu colocar... Puts, vai ficar apertado aqui, hein? Deixa eu colocar essas matrículas assim, ó. Para eu ter espaço aqui embaixo, ó. Duas matrículas. Eu não quero usar mais de uma tela aqui para mostrar para vocês. Eu quero deixar grandão aqui para você ver, né? Ficar legível, ficar visível e deixar grandão. Pronto. Duas avaliações. Vamos lá. Avaliação. A avaliação. Então, vamos lá. Avaliação número 1. Ela vale 4 pontos e a data dela foi dia... O curso começou dia 1 do 9. Vamos colocar que a avaliação foi no dia 25 do 9. Primeira avaliação. E teve outra avaliação aqui também, que foi um pouquinho mais para frente. Vamos lá. A avaliação número 2. A nota dela foi nota... Por exemplo, essa aqui valeu 6. E a data foi um pouquinho mais para frente. Foi no dia 4 do 10 de 2020. Vocês viram aqui que eu estou preocupado, inclusive, em manter a consistência, né, gente? Não tem sentido eu colocar uma avaliação com uma data antes do início do curso, da turma. Antes do início da turma. Beleza? Ok. Vamos falar agora quanto cada aluno obteve em cada avaliação. Vamos lá. Vamos criar um objeto do tipo resultado agora, né, galera? Vamos ver se eu vou fazer cabeça aqui, hein? Eita, caramba. Está apertado aqui. Vamos lá. Está meio apertado aqui, porque eu estou colocando grandão, né? Deixa eu botar menos um um pouquinho. Ok, né, pessoal? Prejudicou muito não, né? A gente ganhou um pouquinho mais espaço, ó. Vamos lá. Vamos dizer agora, então, qual foi o resultado dos alunos na primeira avaliação. Eu vou ter que criar dois objetos do tipo resultado, hein? Vamos lá. Vamos vir aqui, ó. Colocar aqui, então, resultado. Olha só. Vamos supor, então, que a nota obtida aqui do João nessa avaliação, que valia 4, vamos supor que ele obteve 3,5. Então, vou colocar, ó, 3,5. Está vendo? Aqui e aqui, ó. Viu? Olha que top. Está vendo? Agora eu vou falar que a Maria obteve, por exemplo, 3,6 nessa avaliação. Então, vou criar aqui mais um resultado. Resultado. Olha só. Nota obtida 3,6, tá? Então, vou puxar aqui, ó. Vamos lá, puxar aqui, puxar aqui. Olha só, top. Excelente. Vamos falar agora quanto cada aluno obteve na segunda avaliação aqui, ó. Estou até vendo que vai ser difícil colocar isso aqui. Sem cruzar muito aqui, né? Mas vamos lá. Vamos criar aqui o objeto, então, do resultado agora. Quanto que o João obteve nessa segunda avaliação que valia 6, hein? Vamos lá. Resultado. Eu vou falar aqui, por exemplo, que o João obteve nota 4,1 nessa avaliação. Vamos lá, então. João, nessa avaliação aqui, ele obteve 4,1. Bacana. Pergunta. Ele foi aprovado? Olha só. 4,1 mais 3,5. Ele obteve 7,6. Para ele ser aprovado, ele tem que tirar 7. Então, ele foi aprovado. Olha só. Bacana, né? Então, você começa a compreender aqui o que está acontecendo. Olha só que bacana. Beleza? Vamos lá. Para fechar aqui, dois pontos. Resultado. E vamos pôr aqui a nota obtida. Por exemplo, a Maria tirou nota 5 nessa avaliação. Ok? E aqui também. Pronto. Então, é isso aí, pessoal. Bacana, né? Deixa eu tirar a minha imagem aqui para você ver melhor. Então, essa aqui ficou a instância do modelo, ou seja, um exemplo dos dados. Nós usamos aqui um diagrama de objetos para desenhar. Lembrando que esse diagrama é simplesmente uma ferramenta possível para a gente desenhar a nossa instância. Poderia ser desenhado aqui na forma de tabelas, mostrando as chavinhas estrangeiras entre um e outro e tal. Eu só usei essa ferramenta aqui por ser prático aqui na ferramenta asta que eu estou usando. Muito bem. Então, aqui também eu tenho agora o meu modelo, então, de classes, que é o modelo de domínio em nível conceitual, usando a ferramenta UML, diagrama de classes, para desenhar. Muito bacana, né, pessoal? Legal demais. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por você que ficou até aqui. E parabéns, você é um guerreiro, uma guerreira, por ter ficado até o final. Você está realmente disposto a aprender. E esse lugar aqui vai ser um lugar que você vai ter muita informação bacana, informação de nível de ensino superior mesmo, para você se tornar um desenvolvedor e se destacar no mercado. Então, é isso aí, galera. Não deixe de dar o curtir aqui, escrever, apertar o sininho, seguir a gente nas mídias sociais. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.